Vamos vender o rim, né, mãe papagata? Gente, juro, eu vou vender um quinto. Oi, meus amores, tudo bom? Hoje vocês já viram de todo mundo fazer as comprinhas aqui da Quarentena, tom de máscara. Cintinho devidamente colocado. Agora eu vou... Eu acho que eu não vou gravar tanto lá pra vocês, porque o máximo que eu vou gravar são alguns preços, algumas coisas. Mas eu vou chegar em casa, aí eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Um beijo. Estranho fazer isso, mas... Gente, eu vou comprar esses trocinhos. Eu não sei se é bom ou não, porque eu nunca vejo essas marcas. Peguei um, 14 milímetros. Pra mim, porque vocês já sabem que meus produtos são bem vantajosos. E esse daqui eu coloco só assim no final, pra dar aquele efeito que tá tão na moda. Não é o nome do efeito, mãe? Eu esqueci o nome. O quê? Não dá aquele efeito que tá na moda? Pode ser a Yes? A Yes. Não sei falar não. A Yes. Acredito eu não, não tenho a banana em casa. Porém, eu não sei, eu não tenho um médio de noção do que eu sei que ele tá 28. Não, pera, 25. Tá, tá uma parada. Vocês acham que essa coisa, vocês têm mais noção. Me auxiliem. Mãe, pra que é isso daí, mãe? O quê? O que é isso daí que a senhora tá na... Mãe, o quê? A senhora mora em Fortaleza, mãe. Só Deus sabe, eu não sei pra que é, não. Mas eu vou levar. Minha mãe, pobre e soberba. O que vocês acharam? Tá com isso quê? Minha, sabe o que vocês acham? Meninos, são bem-sobidas. Eu achei bonito, assim, o senhor combinou? Ficou um pouquinho legal, sei lá. Começando por esse... Nem pra disfarçar que eu usei, eu não coloquei direito de outra. Tá de cabeça pra baixo, é que a gente tem pra... Disfarçando as evidências não dá certo pra mim. A maioria das coisas já abri. Eu sou muito curiosa, gente. É um contorno. Esse aqui eu acho que foi a coisa mais cara que eu comprei. Quando eu vi esse daqui, eu... Meu Deus, contorno, iluminador. Que legal, vou levar. Só que eu já tinha comprado o que eu vou mostrar aqui pra vocês. Outro contorno. Aí eu fiquei, caramba, e agora? Eu tava descontrolada, né? Só era a hora que eu... Porque eu vi pela frente e gostava, eu levava. Ah, eu levo dois. Eu entrei, experimentei, serviu, comprei. Olhei, gostei, comprei, levei. Cantei a música, errado, eu sei. Gente, olha como que é bonita. Minha, não repara nas minhas unhas, minha mãe vai me matar. Que belo, sim. Vocês vão ter que me aturar falando italiana aqui do nada. Olha isso. Eu fui na mesma? Burrice. São tons muito lindos. Vocês estão vendo? Que incrível. Os contornos não, né, gente? Os iluminadores. Agora, bora ver. Não tem nem mais mão pra isso. Eu tô vendo. Vou sair daqui toda de outra cor. Eu não sei lidar com esse negócio de maquiagem, não. Mas vocês viram que é bem, bem... Pelo preço que ela foi, valeu a pena. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu. Vamos colocar isso direito, larinha. Agora, vamos, meu anjo. E o pior é que eu não trouxe nenhum coisinho pra limpar minha mão. Que agora já tá imunda. Eu comprei a esponjinha que eu tava precisando. Comprei essa, que foi R$6,00. R$5,99. E comprei essa daqui, que foi R$10,00. Mas é porque vem um monte. É aquelas coisinhas que vem um monte. Às vezes nem presta. Mas é bom, porque vem um monte. Aí a pessoa que é consumista pensa. Ah, eu quero um monte. Vou comprar. Aí compra e tá barato. R$10,00 nesse tanto de esponja. Aqui dentro vem duas dessas. Se vocês souberem pra que é que serve isso daqui. Veio cinco disso daqui. E eu não sei pra que. Eu usava isso daqui quando eu era inexperiente. Usava aquelas paletas. Deixa eu ver se eu acho que vai ficar por aqui. Isso daqui eu usava com esses negocinhos daqui. Vocês se lembram que ele nunca teve essa maquiazinha aqui, né? Olha isso. E sim, eu usava. Não sei nem qual que tinha aqui. Acho que era um branco que eu tentei um dia fazer um iluminador porque eu não tinha. Aí eu fui tentar comprar aqui, né? Não deu certo não. Ainda veio três dessas. Eu não sei nem pra que que serve. Mas comprei. E duas dessas. É isso. Gente, comprei o que eu mais queria, o que eu mais estava esperando. O que é um pó banana. Gente, comprei esse pó banana da Vivai. Não dá pra ver ainda, mas eu vou colocar depois. Ele foi R$13,99. Eu vou comer aqui pra que eu vou tirar. Eu vou mostrar, né? Meu Deus, cadê o negócio daqui pra me disfarçar? Comprei dois rímel da Belly Angel também. Também comprei esse. Usei esse desse lado e esse desse. Vou confessar que eu preferi esse lado. Esse daqui promete volume. Esse daqui promete volume e curva. Esse daqui não deu volume não. Eu não vi nenhum fim de volume. Vocês viram algum volume aqui? Eu só vi ele grande. Avante, avante, avante. Eu comprei esse negocinho aqui. Delineador em gel. Da Louis Ansi. Ah, nem falei o preço dos rímelis, né? Eu tô perdendo isso aí, não. Se eu não me engano, um foi R$17,00. O outro foi R$15,00. Eu não sei. Eu achei super incrível. Eu testei ele ontem porque eu nunca tive delineador em gel. Meu Deus. Os meus desejos de burguesa foram realizados. Sou rica! Ele veio assim. Bonitinho, bonitinho. Se vocês quiserem que eu faça algum vídeo sobre como eu faço delineador. Se bem que vocês acham que é raro, né? O de delineador por aqui. Mas eu sei fazer. Aprendi depois de muito pelejo. E eu aprendi maneiras fáceis de fazer. Se vocês quiserem, me deixem aqui nos comentários, tá bom? E ele ainda veio com esse aplicadorzinho. Foca não. Não foca. Gente, um pouquinho. Olha. Olha isso. E uma vez que eu passei. Ali bem rápido. Tanto que ele dura. E se eu continuar, ele vai continuar. Então, ó. Eu achei bem top. Gostei de verdade. E se eu não me engano, ele foi R$13,00. Baratinho e baratinho. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Não tem aqui não, mas foi. Eu sei que foi. Pronto, eu vou comprar a linha mais cara. Eu vou comprar a linha mais cara. Eu comprei. Eu sempre usei esse. Que eu uso pra iluminar. Que é da Ruby Rose. Flawless. Flawless. Não sei lá. Antes eu usava o L1. E dava super bem na minha pele. Esse daqui. Eu só sei que eu achei ele meio muito claro. Meio muito. Eu achei ele bem... Eu achei ele bem... E ele, se eu não me engano, foi R$10,00. R$11,00. R$12,00. Não sei, mas ele foi baratinho. Ele ficou um tom um pouquinho mais claro que a minha pele. Mas tudo bem. Dá pra sobreviver. Comprei o que eu tava querendo. A famosa paleta. O quad... Quadruplo. Paleta. Paleta de quadro. Esse... O quarteto. Quádruplo. Quádruplo. Você é burro, cara. Que loucura. O quarteto da Ruby Rose. Gente. Perfeito. Eu amei. De verdade. Fiz umas técnicas com ele. Que eu faz na hora. Foi a primeira vez que eu usei. Não. Fazer isso. Vou fazer isso. Eu não sei ao certo quanto é que ele foi. Mas eu acho que ele foi R$12,00. Eu queria que as coisas fossem de mim. R$5,00. R$2,00. Mas não tem, né? Eu comprei um sérum. Sérum. Eu não sei nem pra que é que serve, gente. Juro. Mas eu comprei. Porque eu vejo as minhas passando. Um negócio assim. Caindo as lágrimas coloridas. E eu me lembro que não parecem as lágrimas coloridas. As lágrimas pelo banho não dá mais, não. Mentira. Eu nem choro por ninguém. Ó. Aí eu comprei esse sérum de brincheja. A feiona. E aqui fala antioxidante, ação refrescante, ácido e alurônico. Não sei pra que serve nada. Porém, eu passei ele antes da minha maquiagem. E é que eu não vi nenhuma diferença. É porque eu não sei, gente. Se eu usei da maneira certa. Eu só passei no meu rosto e me senti aquelas blogueiras. Da Louis Ansi, tá? E eu comprei esse daqui. Esse primer da Belly Angel. Que é um Prime Water. Primer de água. Realmente aqui eu só vi água mesmo, viu? E Perfect Finishing. Tá. Comprei uma base. Comprei. Comprei essa base. Que ela foi R$23,00. R$22,99. É a nova base da Ruby Rose, né? A Fuse. E aqui fala que ela tem um efeito aveludado. Textura mousse. E eu peguei ela pra testar. Também porque eu tava sem base, né? Mamãe. Essa daqui eu vi resenha dela no canal da Joyce. Ai, gente. Essa resenha da Joyce. Kitamura. Kitamura. Não sei o quê. Eu vi. Gostei. Comprei. Se eu comprar esse daqui. Ele veio todo embaladozinho. Só que eu já abri. Porque eu tô usando um bem aqui, ó. Eu só consegui colocar um. Eu coloquei um. E já perdi. Tô com um e perdi três. Já caiu ali pelo chão. Não sei cadê. Eu não sei quanto é que ele foi. Eu acho que de dez não passou. Gente, eu comprei esse negocinho aqui. Porque ele é um pincel. Acho que deve servir pra fazer maquiagem. Vocês estão vendo? A cerda dele é bem fininha. Olha isso. Não dá nem pra ver. Ele foi baratinho. Foi R$3,50. Tirando a maquiagem. Eu comprei esse negocinho lá. Ai. Tô com uma mania de fazer isso. Sabendo que vai doer. Pra ser eu com o meu crush. Mentira. A gente já não tem o crush. Por que que eu fico passando esses memes sem nem... O meme não serve nem pra mim. Comprei esse bucket. Eu tava doida por um. E comprei um desse preto. E tá aqui o eliminador que eu comprei. Ele foi de R$12,00. R$1,99. Vou tá deixando aqui. Ele é muito bom, galera. Muito bom. Olha isso. Vocês estão vendo ele aqui? Ele é em gel. Deixa eu mostrar aqui pra mim. Olha isso. Não. Mas aqui eu também já tava com outro, né? Mas deixa eu colocar aqui. Que contra fatos não há argumentos. Mas aqui nem os fatos, né? Ó. É. Não é. Não tá sem nada. Então essas foram as minhas comprinhas. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui. Você tem meu coração. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Se você não é novo. Oi. Vocês me conhecem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, me diz aqui nos comentários pra me saber. Então é isso. Um beijo e um queijo. Tchau. Tchau.